Fala pessoal do MPSci, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no curso Musculação 360 para a gente abordar estudos científicos que podem ajudar a nossa prática profissional. Seguinte galera, nesse vídeo aqui eu vou abordar com vocês dois artigos científicos que foram publicados em 2018 e 2020 pelo mesmo grupo de pesquisadores, então é a mesma amostra, só que eles analisaram variáveis diferentes nesses estudos. Mas eu vou abordar os dois neste vídeo aqui com vocês. Antes disso, já quero lembrar vocês que nós temos um curso aqui na MPSci completinho de periodização para idosos, porque esse vai ser o tema desta aula aqui, vamos falar de idosos, tá? E tem também cursos completos de periodização na musculação para você aprender bastante completo aí sobre como atender a população idosa. Outra coisa, eu vou abordar um método específico aqui de treinamento e já reforço também que a gente tem cursos completos sobre métodos de treinamento na musculação, beleza? Vamos lá então, ó. Primeiro estudo publicado por Leandro dos Santos e seus colegas, tem bastante pesquisadores aqui importantes. Vamos lá, ó. Participaram do estudo 39 mulheres idosas fisicamente independentes com idade média de 67,8 anos. Na média, tá? Isso na média, porque é claro que tinha mulheres aí com mais e menos de 67 anos, né? Foram divididos em três grupos. Grupo controle, que não fez nenhuma intervenção. O grupo pirâmide 12, 10, 8. E o grupo pirâmide 15, 10, 5. Moacir, não sei o que é pirâmide. Vai lá assistir o curso de método pirâmide. Tem um curso só sobre método pirâmide, para você ter uma ideia. Lá eu abordo bem explicadinho o que é esse método. Mas claro, né, que eu vou passar aqui brevemente o que significa. Método pirâmide é você aumentar o peso ao longo das séries. Então, aqui, os participantes fizeram três séries. Uma série de 12, uma série de 10 e uma série de 8, descansando entre as séries. O intervalo foi de 1 a 2 minutos entre as séries e até 3 minutos entre os exercícios, aumentando o peso. Então, nós temos uma pirâmide crescente aqui. Igualmente, nós temos outra pirâmide crescente, 15, 10, 5. Mas repare o seguinte. Uma pirâmide, esta primeira aqui, ela é mais próxima. Tá vendo? 12, 10, 8. As repetições são mais próximas. Os pesos foram aumentados de forma um pouco mais gradativa. Enquanto que aqui, não. Nós temos repetições mais longe. Mas também é método pirâmide. Só que os pesos, eles foram aumentados de forma mais abrupta. Beleza? Oito semanas durou o protocolo. Três vezes por semana. Oito exercícios em estratégia full body. Aqui, eles fizeram o supino reto. Fizeram leg press horizontal. Cadeira extensora. Fizeram remada. Panturrilha. Fizeram exercícios gerais para o corpo todo. Três vezes por semana. Analisaram aqui, neste estudo científico, tá? A composição corporal. Por meio de densitometria óssea. Força muscular. E também, um RM no supino. Na extensão de joelho. E na rosca escote. Esses três exercícios aqui, estavam no protocolo. Nesses oito exercícios em full body. Bem interessante esse artigo. Simples de entender. E vamos ver aqui os resultados. Olha só. Eu trouxe aqui, para que vocês possam observar o que é o tamanho do efeito. Eu já discuti com vocês sobre isso. Lembra a importância de entender um pouquinho mais sobre estatística. Tamanho de efeito é simples de entender. Quanto maior o valor aqui, mais impactante foi a intervenção. O tamanho do efeito pode ser classificado em trivial, que é praticamente nulo. Em pequeno, em médio e grande. Eu gosto de usar essa literatura que faz esta divisão. Aqui estão as variáveis que foram analisadas. Olha só. Massa isenta de gordura. Massa muscular total. Massa muscular de membros inferiores. Massa muscular de membros superiores. Um RM no supino reto. Um RM extensão de joelho. E um RM na rosca scott. E aqui, um RM total. A força total. Essas informações aqui estão traduzidas e estão no meu livro Teoria e Prática da Musculação. Se você não tem esse livro, você é doido. Você é doida que você não tem o livro Teoria e Prática da Musculação. Você que é assinante de Damp Science, você tem condição especial, frete gratuito, prioridade no envio. O envio é imediato. Não é para você receber o quanto antes, sair no conforto da sua casa. Então, entre em contato comigo ou deixe um comentário aqui na comunidade para que a gente possa combinar o envio do livro Teoria e Prática da Musculação para você. Aqui nós temos os resultados da pirâmide 12-10-8 e os resultados da pirâmide 15-10-5. Está vendo aqui? Show de bola, né, pessoal? E vamos entender, então, esses números aqui. Como eu falei para vocês, tamanho de efeito. Quanto maior esse valor, mais impactante foi a intervenção. Por exemplo, quem fez pirâmide 12-10-8 teve um tamanho de efeito de 0,17 na massa isenta de gordura, trivial. Ou seja, praticamente insignificativo a intervenção 12-10-8. A 15-10-5 teve um tamanho de efeito pequeno, pouquinho superior à pirâmide 12-10-8. Para a massa muscular total, pequeno tamanho de efeito para o grupo 12-10-8 e moderado tamanho de efeito para o grupo 15-10-5. Massa muscular de membros inferiores, 0,31 para o pirâmide 12-10-8, que significa pequeno tamanho de efeito. 0,56 para o grupo 15-10-5, tamanho de efeito moderado. Massa muscular de membros superiores, novamente pequeno para o grupo 12-10-8, pequeno também para o grupo pirâmide 15-10-5. Agora falando de força muscular, supino reto 1RM, tamanho de efeito moderado para ambos os grupos e praticamente igual o valor, né? Extensão de joelho também moderado e também praticamente igual os valores. Na rosca Scott, a gente encontra aqui algo bem interessante, né? Grande tamanho de efeito em ambos os grupos, porém a pirâmide 15-10-5 foi bem mais impactante, né? Mostrando que idosos precisam treinar pesado para poder desenvolver as forças de membros inferiores. Já falei isso várias vezes aqui para vocês. Na força total, né? Quando a gente junta todos os testes aí, também foi bem parecido o grande tamanho de efeito para ambos os grupos. A gente consegue ver aqui na questão da massa muscular, que tem algumas diferenças, né? Tamanho de efeito para o grupo 15-10-5, principalmente por causa dessa série de 5 repetições. Essa série de 5 repetições é uma série bem pesada, né? Isso favorece aí o ganho de massa muscular em idosos. Ou seja, repito para vocês, idosos têm que treinar pesado. Não estou dizendo com altíssimos pesos, não é isso que eu estou falando, porque o peso é relativo. Eu estou falando com intensidades altas, porque isso favorece o ganho de força de massa muscular desses idosos, ok? Agora vamos olhar o outro artigo científico bem interessante também, publicado pelo mesmo grupo de autores. Então é tudo igual, ó. Mulheres idosas foram 39, grupo controle, pirâmide, tudo certinho aqui, vou só repetir. Mas o que eles fizeram de diferente foi uma análise bioquímica, contendo aí glicose, HDL, LDL, triglicérides, colesterol total e também a proteína C reativa, né? Que está vinculada aí com as questões cardiovasculares, bastante importante em idosos também. Ou seja, o protocolo foi o mesmo, o mesmo, tudo igual no estudo anterior. Entretanto, o que se mudou aqui foi a questão de análises bioquímicas, mas também teve composição corporal que a gente vai ver aqui, ó. Por exemplo, tá? Observando por decitometria óssea, a gente tem aqui, ó, total de gordura corporal, tá certo? Em quilogramas, aqui é só gordura. Aqui nós temos a gordura androide e a gordura genóide. Então vamos lá com calminha, o que significa isso aqui? Gordura androide é no segmento superior, na região mais da cintura, do abdômen, do tórax como um todo. A gordura genóide, que é muito importante para as mulheres, essa gordura é mais na região do quadril e coxa, glúteo, adutor, quadríceps. Então tem diferença aí, tá? Nesses dois tipos de gordura, esse que eu achei bem interessante. Valores antes e depois do treinamento, e aqui tem um delta percentual. Grupo controle, grupo narrow repetition zone e grupo wide repetition zone. O que é isso, moça? Meu Deus do céu, não tinha explicado ainda. Calma, calma, calma. Esse narrow repetition zone aqui é a pirâmide próxima, 12, 10, 8. É a pirâmide que está mais próxima às repetições. E o wide é aberto, né? Então é aquela pirâmide 15, 10, 5. Aquele grupo que fez mais espalhado o número de repetições. Vamos observar o seguinte, aqui nos grupos pirâmide, veja que os dois grupos perderam gordura total, em torno de 1,5% no grupo que fez 12, 10, 8 e 2,1% no grupo que fez 15, 10, 5. O grupo controle ganhou, tá vendo aqui? 2,8% de gordura total, de peso de gordura. Então, realmente bastante preocupante. Gordura Android, o que aconteceu? Menos 4,3% para o grupo 12, 10, 8 e menos 8, 1% para o grupo 15, 10, 5. Não teve diferença entre os grupos, né? Mas a gente vê aqui que realmente esse grupo 15, 10, 5 teve quase o dobro, né? De perda de gordura comparado ao grupo 12, 10, 8. Enquanto que o grupo não fez nada, né? O grupo controle ganhou 10, 8% de gordura Android. O que a gente consegue observar aqui, pessoal? Sedentarismo, né? Ou seja, inatividade física é perigosíssimo para os idosos, para as mulheres nesse caso aqui, né? E a ginoide também, né? Olha só, 2% foi igualzinho, inclusive, né? Em ambos os grupos, mostrando que tanto faz, pirâmide 12, 10, 8, 15, 10, 5. A gente vai ter perda de gordura ao longo de 8 semanas, 3 vezes por semana, trabalhando em estratégia full body. Essa imagem aqui também é bem legal da gente observar, que estão os parâmetros bioquímicos, ó. Glicose, colesterol total, triglicerídeos, HDL, LDL e a proteína ser reativa. Vamos aqui com calminha, vamos um por um, tá, pessoal? Ó, glicose para o grupo, para o grupo que não fez nada, o grupo controle, teve um aumento da glicose em jejum, perigoso, né, pessoal? Inclusive, indo para parâmetros lá de 110 miligramas por decilitro, né? Praticamente um pré-diabético aqui, tá? Perigosíssimo. Enquanto que o grupo pirâmide não teve diminuição, mas também não teve aumento, né? Mostrando aí que o exercício pode ter sido favorável para a prevenção dos valores de glicose em repouso. Colesterol total, a gente sabe que hoje, né, já caiu aquele mito de que colesterol total está relacionado com doenças cardiovasculares, mas é um parâmetro importante para controle, né? Veja que ambos os grupos, independentemente do tipo de pirâmide, perderam colesterol total. Enquanto que o grupo controle, nada se alterou. Então, o exercício mexeu um pouquinho com o colesterol, reduzindo aí o colesterol, isso é muito importante. Isso aconteceu com os triglicerídeos também. Reduziram nos grupos pirâmide, mas no grupo o controle se manteve. Mostrando também que o exercício físico reduz aí os níveis de triglicérides, principalmente, né, porque o triglicerídeo, quando ele é quebrado, ele libera ácido graxo e esse ácido graxo pode ser utilizado como fone de energia. O HDL eu achei fantástico, porque o que aconteceu? O grupo pirâmide, independentemente de qual grupo foi, né, se foi 12, 10, 8, 15, 10, 5, aumentou os níveis de HDL. Sensacional! Enquanto que o grupo controle perdeu o HDL. Olha só, né? Então, o exercício aí foi fabuloso para o HDL. LDL e colesterol, que esse sim é perigosíssimo, reduziu nos grupos pirâmide, enquanto que no grupo controle teve até um aumento, ó. Só que não foi significante, né? Não foi estatisticamente significante, mas teve um aumento aqui, mostrando que o exercício físico também melhora e o perfil lipídico, né? Enquanto que a proteína C reativa também reduziu nos grupos pirâmide, nos grupos que fizeram exercício, enquanto que no grupo controle se manteve. E por fim, vamos dar uma olhadinha aqui no que eles chamaram de risco cardiovascular. Eles pegaram todos esses valores aí de parâmetros bioquímicos e tal, e fizeram uma análise aí de um score, né? Um score bem interessante. Veja o seguinte, ó. Esse score relacionado ao risco cardiovascular, para o grupo controle, foi lá em quase 4 pontos, e foi estatisticamente superior aos grupos pirâmide, enquanto que os grupos pirâmide reduziram ali em 2 pontos, né, o seu risco cardiovascular. Mostrando o quê, pessoal? Que o exercício físico, né, é muito importante para os idosos, periodizar o treinamento é fundamental, utilizar métodos de intensificação com idosos é válido, como por exemplo a pirâmide, independentemente se é 12, 10, 8 ou 15, 10, 5. Apesar que esse 15, 10, 5, em alguns momentos, ele foi um pouquinho mais interessante, talvez se o protocolo durasse mais tempo, né, poderíamos ter visto resultados mais significativos neste grupo aqui. Entretanto, a gente consegue ver o quê? Tem que fazer exercício, é importante para a redução de colesterol total, de triglicerídeos, de LDL, aumento do HDL, e também para a recomposição corporal. Sem contar o aumento da força, que para os idosos é fundamental para a qualidade de vida, e principalmente para a sua capacidade funcional. Beleza, meus queridos? Lembrando que esses dois estudos estarão no material complementar desta aula aqui, e também na pasta de artigos de musculação lá na comunidade. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu vou responder vocês com muito carinho. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, e tamo junto. Tchau!